Vem me visitar de madrugada Coloca tua mão em mim que eu deixo Sem pressa você chega e fica Eu fico afeto nesse peito Três dias sendo reito Mamando no peito desse calor Que é bom Que é bom E é nosso Vem me visitar de madrugada Coloca tua mão em mim que eu deixo Sem pressa você chega e fica Eu fico afeto nesse peito Três dias sendo reito Mamando no peito desse calor Sei que eu tenho o dom de dar mergulho com o olhar Pegue e dirige pra casa no dia também Que o nosso carinho não dói ninguém Sou tua amiga, amante, serpente, meu doce Soma mas não some e fica E a gente dorme Incenso a casa com alecrim Cê segue a vida e eu Na estrada, no trem De Belém a Belém O que é que é tirar um tempinho Pra ficar mais perto De mim Ah 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 A CIDADE NO BRASIL Bom dia